Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente, praticagem do Brasil, no rumo certo, apoio institucional, Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. A Japron, no momento, ela não abriu novos projetos. Ela continua trabalhando em projetos como fabricação de munição, da fábrica de munição, trabalhando no projeto do Ciconta, marca 5, dos navios-patrulhas. Ela continua trabalhando em muitos outros projetos, junto com a DHN, na comercialização de cartas e os projetos normais que ela tem tido lá. Legenda Adriana Zanotto